Fala rapaziada, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje vamos estar apreciando o canto do azulão do nosso inscrito Anésio de Simão Dias do estado de Sergipe Bom galera, vamos apreciar esse belo canto desse azulão E se você quer ser o azulão cantando aqui no nosso canal Vou deixar meu zap na descrição desse vídeo Envie o vídeo pra gente E faça o vídeo pra gente poder estar aí mostrando o canal com a câmera deitada Assim a imagem fica mais ampla e fica melhor Para os inscritos estar apreciando o canto do seu azulão E convido você a estar se inscrevendo aqui no nosso canal Que logo mais a gente vai passar pra vocês aí Muitas dicas top de azulão e canários da terra Tô fazendo aí uma série show de bola pra você estar aprendendo A criar os seus azulões da forma correta Se você tem o seu azulão aí na sua casa Não sabe criar Vou aí passar umas dicas pra vocês básicas Pra você estar aprendendo um pouco mais sobre criação e manejo de azulão Sem mais delonga E bora lá apreciar o canto do azulão do nosso inscrito Anésio Muito obrigado mesmo Anésio Por ter enviado o vídeo pra gente E aí 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 Tchau, tchau. Tchau.